Ai ai ai, deixei a bola cair no mato de novo, porque eu chuto muito forte. Eu chutei igual do Hulk. Pelo amor de Deus, dou umas biguda também, que pelo amor de Deus, tem que parar de dar uma pequena biguda. Esbalha o portão. passou no mato as abelhas achei minha bola o que é isso? o que é isso? Tchau, tchau. 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 Pelo amor de Deus